E aí Ele tá sem munição E aí E aí O ribaço Bom, a casa está limpa. Vamos voltar para os cavalos. Vamos lá. Vamos lá. Está limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos para a sede. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ali, é esse? Parece um espelho gigante mesmo. E aí, quantas pessoas estão aí? Quero dizer, vagalumes. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Parece que são corredores. Fique com o cavalo. Eu quero uma olhada. É, não quero que ele fuja. Eu volto logo. Parece que alguém fez um improviso aqui. Sem combustível. Vou ver se posso reativar a energia. Fique com o cavalo. Fique com o cavalo. Fique com o cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não seria legal? Só estou dizendo. O que é Carlos? Mas que tipo de nome é Carlos? Para você, quem esqueceu de perguntar o nome dele para o Tommy. E você, o que você gostaria de ser? Ah, quando eu era criança eu queria ser... Vou ficar com Carlos. Cantor. Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Ah, macacos? É uma bagunça. É uma bagunça. Joel, veja. Entendendo. Isso é bom. Primeiro sinal dos vagalumes. Eu já volto. Ah, estarei aqui. Toma cuidado. Toma cuidado. Você vai lá. Não. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.